E aí, galera do Vírgula, estamos aqui no Teatro Oi Casa Grande e vocês vão acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, como é que é o processo pré-espetáculo, como a gente chega no teatro pra se preparar. Aqui é um mural que tem a lista de todo o elenco, equipe, banda, todo mundo que chega no teatro tem que assinar essa listinha pra ter um controle da produção. Aí aqui é a lista do elenco, tem todo mundo que é incrível e todo mundo já chegou antes de mim, óbvio. Eu vou fingir que eu tô assinando o meu nome porque eu já assinei uma vez, porque eu já cheguei, mas agora a gente vai subir pro camarim pra vocês verem como é que vai a nossa bagunça lá. Vem! Bom, galera, esse é o meu camarim, eu divido com mais seis meninas, elas estão ensaiando ali embaixo agora, depois eu apresento pra vocês. Mas aqui é a minha bancada bagunçada de maquiagem, é onde eu me maquiei porque teatro é muito diferente de televisão, nós mesmos nos maquiamos e a gente se vira, né? Com o que isso houver... Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí E aí